Em Bambuí, uma simulação de um acidente entre um trem de carga e um carro foi realizada na linha férrea que corta a cidade de Bambuí. O objetivo da ação foi de alertar a população sobre os perigos e a necessidade de atenção nos cruzamentos ferroviários. O simulado do acidente entre o trem e o carro aconteceu na passagem de nível da linha férrea com a Rua do Comércio, na Praça Mozart Torres. Voluntários que interpretaram os ocupantes do carro, corpo de bombeiros, SAMU, polícias militares civil e o Lions Club participaram da ação. A simulação foi acompanhada por estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal do Cineia Gomes Torres, além de moradores da cidade. O objetivo do evento é disseminar a conscientização de acidentes envolvendo as composições. Nós trabalhamos sempre em parceria com o público de segurança para a contextualização da população, certo? Desde as crianças que nós trouxemos para o evento, para elas já entenderem os perigos de trânsito em geral, certo? No outro dia de adultos, certo? Nos passados, nós tivemos companhia em toda a região e por Maio Amarelo, que é o meio de prevenção de acidentes de trânsito. Música Música